E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Watch Dogs, já que vocês gostaram para cacete, eu também gostei para cacete, trocamos dois com mais um episódio aí, dessa entre aspas séria, eu não tô fazendo aquele gameplay cansativo, aquele negócio de só ir jogando e gravando e tacar tudo aqui, não. Estamos aí separando as melhores missões e hoje eu vou fazer uma missão do Lucros Falsos, é o nome da missão, tá? Se você apertar aqui o seu aplicativo da DeadSec, você tem as missões disponíveis pra você, eu já expliquei isso em outro vídeo, mas não custa mostrar de novo, né? Então as missões têm etapas, né? Então você vai entrando por etapas pra concluir a missão. Essa é o Lucros Falsos, é uma missão que eu tô fazendo há muito tempo, então começou com a gente procurando uma tal de uma sala vermelha no Complexo New Dawn, a gente encontrando um nome pra gente depois poder chantagear o cara, arrumar algumas mentiras e tals. Todas essas pessoas vão nos dando seguidores, seguidores são mega importantes no jogo, deixa eu só desligar aqui o rádio, deixa eu... peraí, tá me atrapalhando porque a gente vai fazer uma missão agora. E todos os seguidores são muito importantes porque eles aumentam o nosso poder de processamento, a ideia do jogo é a gente conseguir poder de processamento para a DeadSec, pra que a gente possa atacar a Bloom, certo? Então a gente vai conseguir aqui uma missão que dá 100 mil seguidores, quase, ou 96 mil, se não me engano, até deve dar uns extras, porque a gente vai acabar fazendo mais, tem corridinha de moto ali que eu não vou fazer agora, eu vim aqui pra gente fazer mais uma missão e vamos ver se é maneira, né, jovens? É o finalzinho da missão Lucros Falsos, espero que gostem, se você gostar e quer mais Watch Dogs, não esquece de deixar o seu joinha. Só vai que luz, vamos lá. Parece que a Galileia anda ocupada. Psh, sou eu, rapaz, aqui. Jimmy Sisca. É, tô disfarçado. É, dá pra notar. Uma lindeza, né? Aquele lugar é construído de mentiras. E é hora de se confessar. Cara, Open World 3, esse é um clássico moderno. Clássico. Ah, desculpa, jovem, eu não sabia que era tão fã. É, é. É, eu era. É. Acho que eu estraguei tudo, né? Parece ser um tema recorrente. Mas sempre há tempo pra recomeçar, por exemplo, agora mesmo. Bem aqui e bem agora. Sabe, meu jovem, talvez não seja bem aqui e bem agora. Não sei se consigo voltar lá de novo. Tá, tudo bem. Só me fala o que eu tenho que procurar. Certo. Ah, certo, ok, tá. Então, tem um elevador que vai te levar até o subsolo. No subsolo tem uma sala. Dentro da sala tem tabuletas suméricas antigas que dizem que foram escritas pelo próprio visitante. Não, cara, é sério. E eles... Eles jogam mais sério ainda. Tá bom, cara. Acredito em você, tá ótimo. Tá. Olha, se precisar de mais alguma coisa... Me chama. Tá, beleza. Esse é o Devon Von Devon, né? Que é um ídolo do Marcos aí. Que é, inclusive, o ator que faz o Super Máquina, que é o easter egg do último vídeo. Tá legal, pessoal. Eu vou invadir o templo da New Dawn. É invadir o templo da New Dawn. Eu vou gravar uma mensagem pro nosso vídeo. Estamos prontos assim que você roubar o tesouro. Cuidado com as cobras. Sempre tem cobras. Não é esse tipo de templo, Ranch. Fala isso pras cobras. Vou tomar cuidado. Vambora. Outra coisa. Vocês viram que eu podia entrar na moto e foda-se? Eu instalei um aplicativo no meu celular que destrava os carros, né? Não tem alarme, não tem nada. É uma skill que você libera muito rapidinho, muito tranquila. E vale muito a pena. Aliás, procurem sempre desbloquear ela rápido, porque você sempre vai precisar se locomover, né? Opa, aqui é importante, hein? Ali tem pontinho. Isso aqui é pontinho de habilidade. Eu deveria focar na minha missão, mas eu acho que eu vou pegar essa bagaceira aqui. Não vai ser muito difícil? Eu hackei rapidinho a câmera aqui. A gente pega os caras e o nosso alvo está ali. A gente pode começar agora a programar algumas coisas, tipo colocar uma trap de proximidade e tentar chamar a atenção do cara fazendo um barulho. Isso aqui já vai provavelmente eliminar o primeiro dos bobão. O segundo dos bobão a gente consegue eliminar sem muita dificuldade. Opa, olha só. Que legal. Isso aqui vai ser bem legal. Se liga isso aqui, ó. Sim, eu acabei de destruir mais um cara assim. Sem graça nenhuma. E esse aqui, bom, eu vou roubar a bateria dele. Hum, tem mais um cara ali, ó. Ele pode... Ambos podem chamar reforços. Eles são mafiosos, pelo que eu entendi. Então eles eu vou matar sem muita dó. Não estou ligando para ser muito furtivo aqui, não. Estou com mais SMG. Posso apertar com a dada aqui para recarregar e vamos embora. Tem dois inimigos só. Não vai ser muito difícil, não. Os dois mortos. A gente vai vir aqui, pegar a maleta e vamos embora para a nossa missão. Isso aqui é um ponto de pesquisa. Só para mostrar para vocês como é que é a maleta. Tinha soltado minha moto por aqui, mas eu perdi ela, né? É óbvio que eu perdi a minha moto. Sem pecado que está aqui, beleza. Vamos embora. Então, como que funciona? Você abre aqui o aplicativinho ponto barra pesquisa, né? Que isso aqui é a sua skill tree, né? O jogo até dá uma justificativa. Então, por exemplo, aquela skill que eu falei para vocês para abrir a porta do carro é essa aqui, ó. Ladrão de carro. Ela é muito boa mesmo. Você abre qualquer carro sem dor de cabeça, sem precisar o pessoal ligar para a polícia. Motor turbo é muito boa também. Todos os carros, você aperta o X e ele fica com aquele turbo ali. Você usa a bateria do seu celular, certo? Entre as muitas coisas que eu poderia liberar aqui, eu estou liberando agora os gadgets, que são esses aqui, as gambiarras, né? Eu liberei a primeira, que é o dispositivo de choque, e o artefato explosivo é realmente muito bom. Então, eu posso clicar nele aqui, segurar, e eu liberei mais uma habilidade. Esse negócio é muito legal, porque além de você colocar uma bomba em qualquer lugar, você pode controlar ele pelo seu celular. Isso é muito bacana. A gente pode colocar especialista em gambiarras também, que me daria mais pontinhos aí, mas para isso, está vendo que está aparecendo uma caveira verde aqui embaixo? Eu preciso dominar algum daqueles pontos, tipo aqueles pontos, para ganhar a possibilidade de colocar isso aí. Engenharia social também é sempre muito interessante. Você tem algumas habilidades para interagir melhor com o pessoal, só que obviamente você gasta alguns pontos. Uma coisa bem interessante também de você investir são os botnets. É isso aqui? Isso aqui. Aumentar o seu nível de botnet, que é aquele negocinho que você tem aí para controlar. Eu vou pegar agora, como não está muito bacana, eu preciso muito colocar isso aqui para liberar algum acesso a algumas áreas. Com isso aí eu consigo controlar alguns maquinários bacanas. A gente tem mais coisas para liberar aqui aos poucos, mas eu vou segurar agora, não tem nem ponto, tem um ponto só. Então a gente só vai embora. Deixa eu fechar aqui o meu celular. Beleza, o nosso alvo é este pico aqui. Eu ainda não liberei o drone voador, e eu vou ver se até o próximo vídeo de hoje eu já liberei, provavelmente essa missão aqui vai me dar uma grana, mas eu liberei o drone pequeno, né? Eu acho que eu não cheguei a usar ele com vocês em nenhuma missão. Então agora vai ser o meu objetivo. Vou até me afastar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo ir em um lugar seguro. Aqui é um lugar, entre aspas, seguro. Deixa eu usar as câmeras. As câmeras são boas para a gente ter um pouquinho de noção dos pontos mais importantes. Deixa eu ver aqui, é esse cara, eu estou precisando de uma grana. Esse aqui também pode me dar um dinheirinho. Ambos podem chamar, todos podem chamar reforços, ok. Então é bem importante que eu não seja detectado no meio dessa ação. Esse aqui vai ser... Agora já vai morrer. Eles não vão chamar reforços porque um deles morreu num acidente, né? Essa é uma das vantagens desse jogo. Aqui eu tenho como eliminar pelo menos mais um deles, mas eu não sei se vai valer tanto a pena assim. Trava para o terminal, ok. Tá. Conta bancária. Bom, eu tenho um problema muito sério, porque eu já vi que uma das câmeras deles ali está... Uma das portas deles, a de entrada ali, eu acho que talvez essa missão eu precise entrar, ela está com um sistema de segurança embutido. A gente entrou, automaticamente o Marcos já entra em modo furtivo, certo? E eu vou... Eu não vou com a minha arma de barulho, porque eu não quero comprar essa treta assim de graça. A gente vai tentar stunar os caras com essa arma aqui, que é silenciosa. Eu vou me movimentar aqui para baixo. A porta que eu estou procurando é aquela ali. Tá, eu achei ali. Acho que o ponto que eu... A chave que eu preciso está ali. Acho que eu tenho que hackear aquele cara. Então o que a gente vai fazer aqui agora vai ser encostar por aqui, soltar o meu drone rapidamente. Tentar hackear aquele cara ali com o drone. Isso é uma das coisas mais legais desse jogo. Eu adoro os drones desse jogo. Sério, eles são muito divertidos de brincar. Esse aqui aumenta até a água. O meu alvo é ali. Tá, eu vou... Opa, opa, opa. Beleza, tudo aqui está fudido. A chave está ali. E eu não consigo abrir aqui também, né? Não, eu não consigo por causa do circuito fechado de lá de dentro. Eu vou ter que dar um boostzinho. Eu ainda não liberei. Dá para liberar um boost de drone. É até importante porque depois tem umas corridas de drone que você só vai conseguir bater a medalha de ouro se você... Liberar esse boost. Mas vamos embora. Então isso aqui vai ser das difíceis. Como é a última etapa, provavelmente vai ser uma missão que vai dar um pouquinho mais de trabalho. A câmera que eu quero é essa. Cadê o pico que eu estou procurando para hackear? O que é isso? Tá, eles acharam um dos caras desmaiados. Eu posso ter um problema muito sério agora. Cadê o negócio que eu quero hackear? Está lá dentro, mano. Isso aqui é uma câmera lá dentro, né? Boa, isso aqui que eu queria mesmo. Tá, eu preciso abrir aquilo ali com o drone, provavelmente. Mas eu não estou achando... Ai, 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 ai. Caraca, não é bem que eu fiquei nesse spot aqui, hein, mano. Beleza. Eles consideraram que eu fugi. Eu vou continuar aqui no meu spot. Eu vou voltar para o meu drone. A gente realmente precisa achar uma entrada, mano. Não deve ser tão difícil. Talvez eu consiga... Aqui, eu achei. Beleza. A gente consegue hackear, né? A gente tem bastante controle com o drone mesmo, assim. Opa. Talvez eu esteja ficando muito longe. Eu senti umas falhinhas, mas... Acho que, por enquanto, está tranquilo. Tá, não é aqui. A gente está preso dentro do uso de ventilação com o drone, né? Isso complica um pouco a nossa vida. O que foi isso? Ah! Alguém me viu? Não. Beleza. Temos aqui a garagem de carros. Ali no fundo estava... O painel que eu creio que é o que eu preciso acessar. Esse aqui, não é? Isso aqui é uma bolsa de dinheiro. Ah, ele pode pegar. Eu não sabia que ele podia pegar, não. Bom saber. Eu pensei que precisava ser o Marcos fazer isso. Ó, liberei dinheiro para comprar o drone que voa, velho. Só pena que eu estou no meio da missão agora. Hackei para fechar o abrir. O terminal vai por ali. A gente tem que seguir o cabo dele. Ok, está ali atrás. Achamos. Esse tipo de interação tem que ser física, né? Então não adianta só você tentar hackear. Então você tem que chegar ali bem pertinho. Aí você fala... Olha isso que da hora, mano. Olha que da hora, na moral. Beleza. Conectamos no sistema. Liberamos o acesso, provavelmente, só o da garagem, creio eu. Ou mais. Não, liberamos mais acessos também. Os acessos externos também. Isso aqui, inclusive, pode ser a nossa rota de fuga, velho. É bem provável, se eu liberei tudo, que eu consiga fazer a missão só na base do drone. Vamos ver. Eu não sei se eu tenho acesso ao que eu quero ainda, mas não custa tentar. Tem um chefe por aqui. A chave que eu estou buscando está aqui. Tá, está ali, ó. É isso que a gente quer. Beleza. Consegui a chave de acesso também. Então agora eu consigo abrir todas as portas que eu preciso. Ferrou. Ferrou. Ah, errei o tiro ainda. Tem que correr, vambora. Eles vão chamar reforços. Tá. Fudeu muito, muito, muito. Vambora. Tem que dar um perdidão e torcer para o meu drone ficar de boa lá. Mas eu já consegui o mais importante que era a chave de acesso. Agora eu só vou dar uma fuga. Porque, é, eu sabia. Isso era uma coisa que eu tinha um pouco de ciência que podia acontecer. Eu deixei o Marcos muito mal posicionado lá. Afastar bastante. Beleza. Não custa. Ah, tá. Eles pegaram o meu drone que estava lá. Eu acho que eu me afastei demais também. Vamos retornar ele aqui. Eu fiz o mais difícil, na verdade. O mais importante que era o... Conseguir as chaves de acesso. Eu fiz tudo isso só no drone. Se eu tivesse o drone voador, dava para ter feito tudo isso só no drone voador. Drone voador, agora eu tenho dinheiro. Eu preciso ir lá na minha impressora e liberar ele. Isso é muito divertido mesmo, gente. Eles deixaram o jogo bem com um clima meio zoeira, sabe? Com uma pegada mais brincadeira, assim. Ele deixou ele bem divertido de se jogar e bem simples. Bom. Eu vou novamente deixar a morte. Tem polícia ali, mas a polícia não está me procurando. A equipe de segurança é privada. Ok. Então a gente vai largar a moto por aqui. Eu posso mandar o drone ainda. E ver o que mais eu vou ter que fazer. Encontre as tabuletas suméricas. Só que oficialmente eu não preciso me arriscar, né? Eu consigo fazer essa missão full drone, o que vai ser um desafio bem legal. Vocês vão ver que grande parte das pessoas vocês vão conseguir fazer sem muita dificuldade aqui. A pegada realmente é tornar o jogo mais divertido, né? E o menos... Enfim, o mais criativo possível, né? Não necessariamente você precisa passar e foda-se. É legal se divertir com cada missão. E buscar maneiras diferentes de fazer cada missão, né? Eu acho isso muito interessante aqui nesse novo Watch Dogs. Os drones, as paradas... Hum, fora do alcance. Tá, estou muito longe. Beleza, 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 beleza. Então oficialmente não vai dar, não. Vai ter que ser ou o Marcos ou eu vou ter que posicionar ele muito bem. Ah, eu tenho a chave da garagem, né, mano? A parada que eu posso fazer é me esconder lá na garagem e continuar de lá. De lá eu vou ter bastante acesso. Vambora. Eu conseguiria matar muitos desses caras só na base das traps, né? Mas vamos lá. Tem um guardinha ali, ele provavelmente consegue me ver. Deixa eu ver se eu consigo encher o saco desse cara por aqui de alguma maneira. Tá, coloquei a trap pra um dos caras ali, mas ainda não é o suficiente. Vou roubar a carga desse aqui. Droga, um agente nosso foi atingido. Beleza, certo. Beleza, ó. Aqui eu tô bem próximo do meu objetivo. Ele tá mais necessariamente a 30 metros. Eu creio que agora eu tenho... Eu consigo mandar o meu drone até lá. Eu tô escondidinho aqui atrás das caixas e, além do que, tem carros aqui pra minha fuga na hora que eu precisar. Carros esportivos ultramaneiros. Bora. Ah, burro. Sério que eu fechei essa porta? Queria abrir ela e fechei. Vambora. Daqui agora eu consigo mandar o drone e fazer uma limpa. Eu conseguiria matar uns caras e tal. O que não é uma má ideia. Mas, na real, eu vou só mandar o drone lá. O que é isso aqui? Tá. Meu objetivo tá lá em cima. Por aqui, beleza. Se eu tivesse ligado aquele negócio de distração lá, ia ser tudo tão mais fácil. Hum... Daqui eu tenho alguma câmera externa. Tem uma câmera aqui. que talvez eu consiga... Boa. Isso aqui eu queria fazer. Eu quero ver se... Não! Não, 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 não. Meu drone, meu drone, meu drone. Beleza, ó. Causei uma distração pra ele. Deu as costas. Ele até virou aqui pra mim, mas eu consegui me esconder. Avancei. Avancei. Fiz muito barulho. Pera aí. Vambora. Aconteceu. Encontra as tabuletas suméricas. Ok, mas... Hum... Tá, agora eu posso ter acesso ali. Ok, era isso que eu precisava. Aqui tá um pouco cheio. Tá. Onde tem uma câmera de segurança? Essa aqui dentro não tem. Eu vou precisar dar um jeito de rotacionar aquelas paradinhas ali e desenvolver o bang, né? Vamos ver. Não, não é esse aqui que eu preciso liberar, não. Aquele ali tá passando fluxo. Daqui de longe eu meio que consigo enxergar, mas não é ainda o ideal. Eu precisava de um ângulo um pouco melhor. Vamos dar o drone lá embaixo. Deixa eu ver como a gente tá de inimigos aqui. Pode mandar um salto aqui, ó. Pera aí. Pula aqui. Beleza. Agora eu tenho uma boa visão de tudo. Eu preciso acertar aquele fluxo de coisas dali. Se eu jogar aquele pra cá... Não, não funciona. Tem que ser primeiro em cima. Aí eu desbloqueio ele e jogo pra baixo depois. Beleza. Ali tá certo. Esse aqui eu giro duas vezes assim. Ok. Desbloqueamos um. Ele tá certinho aquele ali. Deixa eu tentar posicionar o meu drone aqui. Mano, só no drone a gente tá fazendo o desafio. Olha que legal, né? Mano, isso é muito maneiro. Você pode ser muito estratégico. Eu particularmente gosto muito da ideia de ser estratégico num jogo, tá ligado? Tá, aquele ali eu preciso subir pra desbloquear aquele ali. Ele passa e pega aquele dado dali. Esse aqui daqui. Beleza. Mais um desbloqueado. Preciso quebrar aqueles dos cantos. Esses guardinhas aí tão mexendo o saco e eu tô de muito longe. Deixa eu ver se eu tenho como mudar de visão. E eu queria dar um zoom, mas nesse aqui acho que não dá pra dar zoom, né? Não. Tá, então pode voltar pra visão normal. Ih, vai me ver. Beleza, vambora. Tá, pode voltar pra essa visão aqui mais normal ainda, né? Esse aqui eu fechei todos. Vamos passar por aqui. Aquele guarda tá fazendo uma sonda por ali, mas eu consigo passar com esse drone para cá. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Vamos tentar resolver rápido isso aqui. Basta, eu faço muito barulho com esse negócio. Vamos lá. Recebi, joguei sinal pra lá, joguei sinal pra lá. Não tô conseguindo liberar aquele ali. Ele viu? Fuck. Vamos tentar liberar isso aqui antes, peraí. Tá bem difícil isso aqui, mano. Tá, liberei, passou o caminho por todos. Ai, cacete. Beleza, perdemos o drone. O meu drone volta daqui a pouco, vale a pena esperar, mas eu vou dificultar um pouquinho, porque tá muito fácil. Puta, mas é que, mano, é a decisão mais inteligente, que dúvida. Vamos, foda-se, tá muito fácil. Vamos lá por aqui, vai. Se eu conseguir desmaiar um daqueles guardas lá de dentro, eu consigo fazer isso aqui. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Fechei a portinha, vamos ver se eu consigo me esconder por aqui. Ou se eles vão me achar. Eu acho que deu ruim, hein. Estão vindo pra cá. Deu ruim pra cacete. Ah, não, não me acharam não, beleza. Ai, fuck. Estão me procurando, mas eles não fazem ideia de onde me procurar. Ah, vambora, droninho. É você mesmo que tem que carregar essa aqui, meu filho. É muito guarda, né, mano? Então o ideal é que o drone realmente, ele... Tá, acho que eles desencanaram. Estão indo pelo outro caminho, porque como eu chamei a atenção ali, tinha muito cara pra ali, né. Tá, eu já desbloquei metade do puzzle aqui, então é só a outra metade. Ah, sério, mano? Tem esse monte de cara aqui agora? Puta que pariu. Tá, por ali eu liberei, por ali eu liberei. Ok, vamos por aqui, só. Opa. Então eu preciso quebrar mais aqueles dois puzzles ali da frente pra conseguir fazer o que eu quero. É, dificultaram horrores pra mim agora aqui a bagaça. Atrás não tem ninguém, né? Não, atrás tem aquele carinha lá no canto. Quase me viu, véi. Maricacete, eu preciso liberar aquilo ali, mano. Tá, já saquei esse aqui. Por que que não deu? Agora vai dar. Ok, liberou ali. Não. Beleza, jogamos no meio, tá recebendo ali, tá passando pra lá. Agora tem que resolver aquilo ali, mano. Foi, liberou, liberou. Meio liberado, ok. Aqui liberado. Rede interna desbloqueada. Uh, garoto, boa. Tá, eu tenho um programa. Pô, peraí, eu não posso entrar lá com o drone? Ou tá muito longe. Eu acho que eles fizeram realmente de um jeito que eu não consigo resolver essa parada com o drone. Bom, mas eu acho que eu fiz o mais difícil também, que era o puzzle, né? Agora eu vou ter que realmente me superar aí pra chegar lá sem ativar ninguém. Já saca essa arma, porque toda hora eu vou sacar a arma e ele saca no timing errado. Ah, fodeu, tá muito alto. Morri. Burro, peraí, manos. O jogo me fez voltar tudo, tá? Desde o comecinho. Mas enfim, cá vamos nós novamente. Liberei os puzzles. Falei uma vez, porque tentei ir já direto na porrada. Não deu. Tem que realmente ir na moralzinha. Sabe o que eu tava pensando? Eu não sei se dessa vez eu acabei pegando dinheiro, velho. Deixa eu ir lá conferir se o dinheiro... Ah tá, o dinheiro já considera pego? Deixa eu conferir aqui. Eu tô com os 48 mil. Beleza, então o dinheiro já foi considerado pego. Ok. Antes de ir pra lá, eu preciso garantir que eu vou ter o caminho livre pra ir até lá, né? E depois vai ser tranquilo, cara. Eu vou tentar por enquanto isso sem fazer barulho. Então a gente vai manter aqui a arminha, né? Stealth. O meu drone já está lá me esperando. Ai não, burro. Não é pra brinca, mas abre ela. Ok, vambora. Com cuidado agora. Tem caras ali atrás, mas não são as que eu vou enfrentar no momento. Tem aquele ali que é o meu problema no momento, né? Que é aqui, ó. Vambora. Abri aqui. Entrei. Elevador. Vambora. Agora foi. Beleza. Foi difícil, mano. Foi difícil fazer isso aqui. Desbloqueei o elevador secreto. Não acredito que acabou de dizer isso. O que foi? É sério. Boa. Tamo dentro. Agora ali embaixo a gente já sabe que não tem inimigo, porque aquela hora o nosso drone foi. Recebam as boas-vindas ao quinto nível da New Dawn. Ai, que beleza. E parabéns pela ascensão espiritual. Ascensão espiritual. Beleza. A gente queria exatamente investigar essas bagaças aqui. Dona Touch. Chegamos. Eu acho que esse aqui é o momento de fotografar e sair fora, né, cuzão? Vamos nessa. Aqui temos as joias preciosas da New Dawn. O alicerce de toda religião. Uma série de tabuletas sumérias antigas. Tem um monte de coisa muito doida aqui, mas olha, isso, isso aqui é outro nível. O que é que elas não estão no museu? O que dá à igreja o direito de manter isso escondido da gente? Vamos descobrir. Não, aqui fala pra não tocar, mas eu quero muito tocar. Só um pouquinho, vai. Tanta riqueza histórica. Quer dizer, tô tão contente de ser parte de toda essa... Não, 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 não. É sério. São falsificações. Mas que palhaçada. As pessoas se dedicam à New Dawn, pagam milhões só pra poder ver isso aqui e elas são falsas. Falsas como todo o resto que essa igreja promete. Então beleza né, explicando aí como vocês puderam ver então a New Dawn, os cargos da New Dawn da igreja Tá, vambora então, agora é a hora que vai ser um pouquinho perigoso, então vamos sair de SMG Ou será que ainda dá pra sair na surdina? Fuja da área do tempo, ok, isso e isso Ah, deu certo já E aí a gente tem esses videozinhos que são muito dados O DedSec decidiu ir mais fundo na questão da igreja New Dawn e só encontrou crimes e corrupção em seu meio Eles compraram dados pessoais para identificar melhor os seus inimigos Talvez tenham até um arquivo sobre você Vamos divulgar tudo o que coletarmos em nossos comunicados Leia tudo, confira tudo Você vai chegar à mesma conclusão que nós A New Dawn é uma organização criminosa criada para intimidar seus membros, fazer com que eles destruam suas próprias vidas e entreguem suas economias Mas não acredite em nós, ouça nosso convidado Olá, sou Jimmy Sisca Você deve ter me visto em vários filmes que fiz antes de passar pela lavagem cerebral da New Dawn e ser forçado a agir de maneira que eles queriam Quando os meus amigos questionavam as práticas cruéis da igreja, eles desapareciam Quando eu questionei isso, fui sequestrado e trancafiado Sabiam que a polícia já está investigando? Quer saber qual é a dessa igreja? O que está atrás da porta número 5? Vou deixar os meus amigos do DedSec demonstrarem O DedSec revelou a verdade Faça dela o que quiser Beleza, ainda temos que fugir Isso aqui não tranquilizou ainda Esse aqui já foi Bora Oh my, essa é uma hora bacana que eu posso escolher entre um Porsche, um Mustangão Hum, eu gostei de você, Boxberg Mas você é amarelo, vou pela sua cor, querido Eita, nós, agora a fuga vai ser bonita 3, 2, 1 e... Partiu Eita, cuzão Aqui é o saída do estacionamento pelo qual eu entrei, né não? E é assim, amigos, que se derruba a igreja Uma igreja falsa, obviamente, né pessoal Uma igreja que vendia cargos, uma igreja que cobrava o dinheiro fake dos reais Com uma fé falsa, né? Então a DedSec, ela interferiu até mesmo nisso Isso é muito maneiro mesmo Tô com a tua grana, é o nome do torféu 96 mil seguidores, afinal de contas, né? O bagulho foi louco mesmo Até depoimento de famosos a gente teve Ganhamos uma jaqueta, uma máscara Liberamos uma nova operação E, obviamente, liberamos mais e mais pontinhos pra desbloquear Sobre seus pôsteres São bons, muito bons Tipo arte A gente tá falando com a Citaria que é responsável pela arte da DedSec, né? Não sei, cara Nunca fiz esse negócio de arte de rua Então vai ter que ser meu estudante Te mandando um ponto de encontro Te vejo lá, se achar que consegue hackear Ah, detalhe, ó Se eu apertar X Olha isso, mano É um foguete Espero que tenham gostado de mais esse vídeo Watch Dogs Sim, estamos jogando aqui em alto nível Alta qualidade E alto desempenho também, né? O bagulho tá louco Fiz uns vacilinha aí Mas primeira vez na missão O nível aí mais alto Tá foda, né? Deixe seu like se você gostou Muito obrigado por ter assistido Um beijinho, até a próxima E valeu